Agora vamos para outro vídeo que o José pediu, vamos ver aí, olha o vídeo, vamos ver, é como limpa, como limpa a TV, nossa, não sabe nem escrever direito, aquelita, olha, aquelita, como limpa a TV, mostrei tudo, detalhe especial, cleaning de TV. E bora lá, né cara, deixando a minha, a Cassiana e a minha esposa muito feliz, vamos lá assistir aí ela limpando a televisão, nossa, oi gente, bem-vindos de novo ao meu canal, onde vocês estão? Antes de tudo, se inscreve, deixa o seu like, coitada, ela é tão pobre que ela não tem sutiã, gente, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu like para ela poder comprar um sutiã, galera, merece muitas inscritas, merece muitas inscritas, Mas o peito está quase aparecendo ali, a senhora podia fechar aí? Não esquece de deixar o seu like e comentar também, comenta, coloca qualquer coisa, me ajuda, te ajudar? Vamos dar um sutiã, vamos limpar, hoje, como esse vídeo todo mundo gostou muito, eu vim fazer outro vídeo limpando a TV, essa TV aqui que ela está um pouco suja, olha só, Meu Deus, até o som do ventilador, é esse produto de novo, que não é para a TV, a TV está até com película, gente, como é que está suja? Vai lá, eu fiz outro canal de yoga, entra lá, o meu nome, Kélita, passa, vocês aí botem yoga, senão você bota só Kélita e yoga, que você vai encontrar o canal, sério? E está aqui também na descrição, está tudo aqui, vocês precisam ir na descrição também, porque na descrição tem muitas coisas muito legais que vocês vão saber sobre mim, Ah, guria, não sabe nem falar direito, por dentro, por fora, vocês precisam ir na descrição, por dentro, por fora? Meu Deus do céu, por não... É uma TV, é uma TV que eu gosto muito, que eu jogo Nintendo, ou se tiverem um vídeo eu jogo do Nintendo nela, porque eu tenho vários videogames antigos, tem o Master System, tem o Nintendo, eu gosto muito de jogar, porque... Ah, gosta de jogar, então tem que limpar a TV com um produto, com detergente mesmo? O Nintendo pen, então é bem legal, porque eu jogo nela, e fica um vídeo, uma imagem bem boa, não é? Bem boa. Não é só naquela de tubão que fica boa, né? Olha o barulho do vento, o Marisco soltou. Aliás, a gente aqui, a gente vai ter que limpar, né? E eu trouxe esse paninho, um paninho muito legal. Olha, rapaz, é o mesmo pano que o sonista usa para passar pano com a Sony. Muito bom, para esse tipo de limpeza, né? Porque tem que ser um paninho de algodão, então... Com terminar o react, eu mostro o canal ali, ô Gustavo, para vocês ir lá ver. E esse produto aqui, esse produto aqui, ele não é específico para a TV. Meio, vai destruir a televisão. Muito boa, foi a mesma limpeza da outra vez que eu fiz. Meio, vai limpar vidro. Então, a gente vai usar ele novamente, junto com esse fogão, que é maravilhoso, na caixinha latinha. Até uma cadela, na tela. Para quem não conhece ela, eu tenho uma cachorrinha. O vídeo não era para limpar a televisão? A senhora está só falando da calcinha, hein? Então, vamos começar agora a limpeza? Isso, ensina como é que limpa aí. Gente, vamos começar agora a limpeza. É? Vamos viver com esse paninho aqui, tá? Fiquinha aí, que eu vou limpar tudo. Ah, vai limpar tudo. Deixar tudo bem comigo. Vai destruir a televisão. Jesus, vamos limpar vidro. Ai, meu Deus do céu. Vai dar aqueles burnings na televisão. O quê? A tela tem que ficar brilhando. É? Olha a televisão. Meu... Azulun. Meu... Vai para... Azulun. Nossa. Destruiu a televisão. Ela jogava Nintendo aí. Olha lá. Mas o que é isso, rapaz? Olha, agora não tem barulho de vento. Cassiana, chega aqui e vê uma coisa. Ela está ali no PC assistindo. Ela está aparecendo um reflexo. É que está aparecendo um reflexo. Coitada, não teve culpa lá, ó. É, o que é teu está guardado. Ela não teve culpa. É que está refletindo. Não está vendo que ela está limpando com uma calcinha? Não está passando muita coisa, não. Não, mas o que é isso, né? Não, mas a mulher é um Azulun. Passando limpar vidro, não. Ah, mas pera um pouquinho. É uma malandragem. Eu acho que tem uma película na televisão. Ela não está limpando merda nenhuma. Olha lá. Olha na teta dela para o lado, assim, ó. Tu vai ver ali uma película para tu puxar, assim, ó. Eu acho que tem uma película na tela. Vê que ela está limpando e... Ah, ela foi tapar um mamilos. Ah, mas deve estar sujo isso aí, né? Ó. Ó, está refletindo no bumbum. Tá bom? Ela limpou bem. O vidro ficou bem... A tela ficou bem limpa aí. Um reflexo só o sol. Está precisando limpar tudo aqui. Ah, é. Tem que chamar ela para limpar essa nossa aqui. Está muito... Oi, ali, rapaz. Ela vai limpar a televisão ou vai limpar a câmera? Vai, ó. Na câmera aqui, que a gente está vendo, ó. Ela faz assim. Ela limpa a tela lá e limpa a câmera aqui, ó. Está vendo? Ó. Não dá nem para ouvir nada, ó. Pior que ela não sabe nem falar direito. Está tudo errado. Não escrever também. Pior que ela só usa os atendimentos. É um atributo mesmo, porque o resto... Gente, não se esquece de se inscrever no canal. Essas que são boas? Não, concordo. É, para algumas coisas são boas. Ó, chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta. O que ela está falando? É, muitos inscritos. Muitos inscritos. Limpo toda a TV. Destruiu com azulum. Não se esquece de se inscrever nos meus outros canais também que eu tenho. Tem bastante canais. Outro canal apenas de yoga e outro... Imagina o que ela não faz no canal de yoga. Mãe do céu. Se inscreve. Ó, se inscreve. Até o próximo vídeo. Ai, 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 ai. Espera aí que tem uns nossos amigos aqui que perguntaram. Ó, meia hora de vídeo preto aqui atrás. Nossos amigos perguntaram o nome do canal dela, ó. Que é Lita Tarsis? Tá aí, ó. Quantos inscritos tem? 43 mil. Há cinco meses. Ó, começou a limpar recente. É umas limpezas recentes que ela tem feito, né? Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. Agora, pra ir...